Bem pessoal, vamos falar do Alprazolam frontal, que é um remédio que vocês perguntam muito aqui pra gente. Eu tenho já alguns vídeos sobre o tema, mais de 3 vídeos sobre ele, mas dentro desses vídeos, nos comentários, muitas perguntas se repetem. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui tirando todas essas dúvidas. Primeira coisa pra você entender, esse remédio é da classe dos benzodiazepínicos. O benzodiazepínico age no nosso sistema nervoso central como efeito sedativo. Então ele lentifica suas funções, né? E de um modo geral, é esse o papel dele que te ajuda também a dormir. Ele age em alguns receptores específicos, tem esse papel no nosso cérebro. Por isso que quando você toma ele, você sente sono, você fica mais lentificado. Então muito paciente pergunta assim, daquele efeito colateral que tem, né? O efeito colateral, que varia de pessoa pra pessoa, tem pessoas que ficam mais lentificadas depois de tomar ele. Óbvio que ele é usado pra dormir, ele tem a meia-vida de utilização, mas às vezes tem pessoas que tem como se fosse uma ressaca depois de tomar ele. No outro dia, ela sente que o funcionamento ainda não tá 100%. Pode ser um efeito rebote, tardio, né? Às vezes tem isso mesmo, o paciente sentir, né? De um modo geral, a gente utiliza ele para pessoas que estão com insônia, com dificuldade pra dormir. Esse é o principal papel dele. Pode ser utilizado pros sintomas de ansiedade, né? Pra outras coisas também, mas a insônia, ele funciona muito bem, né? Vantagem dele é esse o funcionamento, que é rápido, ele tem um efeito um pouquinho mais prolongado, então às vezes a pessoa tem não só dificuldade pra pegar no sono, mas às vezes acorda com pouco tempo de dormir, então ele ajuda também nesse fenômeno, né? E é um grande medo de todo mundo, quando eu prescrevo, quando pergunto aqui no comentário, é a questão do vício e da dependência. Então só pra vocês entenderem. Essa classe de medicação, que são os tarja preta, né? Seu remédio, você precisa da receita azul, você médico, né? E você vai dar uma receita que vai ficar retida. Por quê? Esses remédios, ele tem dois fenômenos que preocupam a gente. Quando a gente diz preocupa, não é que todo mundo vai ter, mas esses remédios que funcionam muito bem pra problemas de saúde, que muitas vezes tem característica crônica, né? A gente fica preocupado. Quais são os fenômenos? O fenômeno de dependência, dependência química. Você toma aquela substância, você se sente bem, você dorme, dá um bem-estar. Então muitas vezes, se a pessoa não é feita com orientação médica, ela vai tomando, tomando cada vez mais, pega da vizinha, vai no médico, pede receita, depois vai em outra. Ela não faz um acompanhamento constante. E muitas vezes, esse é o principal problema, não trata a causa da insônia. Júlio, a insônia pode ser o quê? É muito fator. Geralmente, o que a gente mais vê aqui no Brasil é transtorno de ansiedade e depressão. Então, às vezes, a insônia, ela vem junto nesse contexto. E o paciente, às vezes, trata a insônia de forma assintomática, né? Eu, do artigo de paciente, tinha o remédio, o alproazolam e os outros bens de azepina. Você sabe que não é de pirona. Você está com a dor, você toma para melhorar a dor. Você não está com sono, você toma para melhorar o sono. Mas qual é o grande problema, né? Se você tratar só a dor e não na causa dela, ela vai voltar depois. A insônia é a mesma coisa. Então, o grande problema não é nem o remédio. É como a gente utiliza o remédio, né? Além dessa dependência, tem um fenômeno que a gente chama de tolerância. Se você começa a tomar ele de forma desorganizada, você funciona muito bem no início. Depois de um tempo, você vai ver que o funcionamento não está igual. Então, gera uma certa tolerância, porque mexe também nos receptores do cérebro. E aí, você vai precisar de uma dose maior. Precisando de uma dose maior, durante um tempo, depois... Então, esse é o grande problema. E o brasileiro, às vezes, tem isso. A gente tem o remédio que funciona pronto. A gente toma ele e vai funcionar. Se você não está com sono, você toma ele e sente sono. Mas, se você não entende todo esse mecanismo, às vezes, você faz uso inadequado. E aí que é o chato, né? Porque, às vezes, a pessoa já está com a dependência química, já está com a tolerância, tomando dose altíssima e chega no médico. Aí, é sempre difícil. Porque você tem que ir atrás da causa do problema, tratar, às vezes, com ansiolítico, né? Um remédio para depressão. Esperar aquele remédio chegar a um efeito adequado, para daí, então, ir tirando devagarzinho a medicação. Porque o paciente já está dependente daquele remédio. Esse é o grande problema, né? Que o remédio faz mal, nada disso. É o contexto e como o paciente usa, tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado.